Fala fanático vascaíno, fanática vascaína, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Já faço aquele convite para você largar o seu like, aquele like maroto, aquele que você se amarra para ajudar muito o nosso canal a explodir. Subiu o som a voar muito alto, porque o nosso canal com certeza só cresce. Eu só tenho a agradecer a mais de 25 mil fanáticos vascaínos que estão reunidos. E agora vai ser assim, a partir desse mês, anotem, toda quinta-feira teremos duelos dentro do nosso canal. E o de hoje é especial, se liga só o duelo que eu vou mandar antes. Claro, compartilha esse vídeo porque você vai gostar, vai dar muita discussão, muitos comentários. E se você não é inscrito, eu já peço que você se inscreva no nosso canal. Se liga nesse duelo aí. Poderia chamar de seleções, porque verdadeiramente jogadores que disputaram, inclusive, Copa do Mundo, que honraram a camisa amarela e principalmente a nossa, a do Vasco, né? Observem que tem jogadores comuns. Juninho Pernambucano está nos dois grandes times. O Divã também. Olha, difícil talvez fazer a escolha. Se a gente pudesse misturar esses dois times, hein? Que seleções que o Vasco teve ali entre os anos 97 e 2000. Afinal de contas, a gente pode olhar para trás e fazer esse recorte. E o ano de 2000 foi o nosso último grande ano de grandes conquistas, como a Mercosul e a João Avelange também, né? Ah, tenho certeza que você mergulhou num túnel do tempo com essas escalações. Difícil, né, dizer qual foi o time mais poderoso. O da conquista da Mercosul e João Avelange versus o da conquista do Brasileiro de 97, base para a Libertadores do ano seguinte. Eu acho que o torcedor do Vasco tem que ter muito orgulho de ter visto essas equipes e não lamentar que hoje não encontra mais esses times, mas saber que essa história foi contada e está escrita com a camisa do Vasco eternizada. Novos capítulos podem ser escritos? Claro que sim. Vão demorar? Vão demorar. Mas sabe aquela história de que o Vasco não é modinha? O Vasco é uma história. E essa aí que eu acabei de contar para vocês. Sensacional. Fizer um duelo, quem é quem? Elton versus Carlos Germano, Clebson contra César Prates. Aí lá na frente Edmundo com Romário, Evair com Euler. Ou o contrário, fique à vontade. O Juninho e o Serrano não podem discutir, né? Juninho perambucano versus Juninho perambucano. Mas Ramon com Juninho paulista, sensacional. Júnior Baiano com Mauro Galvão. Odivã com Odivã, ok, dá Odivã. Mas assim, gente, eu acho esse exercício uma delícia de ser feito. E abre sempre uma discussão para que a gente possa entender que efetivamente o Vasco tem uma história muito bonita. De muitas conquistas e com grandes jogadores, grandes jogadores. Oswaldo de Oliveira ou Antônio Lopes? Claro que alguém que escolha Antônio Lopes pode dizer, pô, o cara é mais vencedor, tem todos os títulos. Mas eu estou falando no campeonato brasileiro e no brasileiro. Comparando. Ah, mas foi o Joel Santana só na reta final. O Joel também tem importância, claro, no título. Mas a maior parte da campanha, 31 jogos, tem o Oswaldo de Oliveira como treinador. Que saiu entre o primeiro e o segundo jogo da semifinal com o Cruzeiro. Então ele não fez o segundo jogo, vencido no Mineirão e a finalíssima diante de São Caetano, os dois jogos. Então você não pode desprezar, jogar fora essa história. Mas, cara, olha que times que nós tivemos, que momentos que nós vivemos. E a ideia sempre é resgatar as quintas-feiras, que é o dia do TBT, daquelas grandes lembranças, grandes duelos. Podemos fazer mais à frente Vasco de 87, campeão estadual, versus Vasco de 97. Esse que eu acabei de comparar com o Vasco de 2000. O Vasco de 89, campeão brasileiro, com o Vasco campeão da Libertadores de 98. Escreva aqui qual é o comentário que você quer, qual é o time, qual é o duelo que você quer ver em campo, né? Para a gente poder debater aqui, poder botar nessa discussão que sempre vai existir às quintas-feiras. Fique inteiramente à vontade, mande a sua sugestão. Podem ser duelos também de jogadores. Carlos Germano e Acácio, Edmundo versus Romário. Enfim, tem vários duelos que nós podemos fazer. Eu faço questão sempre de dividir com você, que é um fanático vascaína, uma fanática vascaína, um apaixonado pela nossa história. Então, ajude a fazer o canal, mande a sua sugestão, porque na próxima quinta-feira nós teremos vídeos sensacionais. Mas antes de ir embora, vamos mostrar aí alguns momentos que são sensacionais. Por exemplo, contra o Flamengo, olha aí aquela dancinha do Edmundo, vê se você lembra, olha aí. Duvido você não se emocionar com esse 4x1 na segunda fase do Campeonato Brasileiro, com o show do Edmundo, três gols dele. Ah, sensacional. E aquele momento da Mercosul? Aquele abraço na final, no grande gol do Romário com o Juninho Paulista. Aliás, eu vou botar até uma imagem que eu tenho aqui em casa do meu quadro para você ver. Cara, essa lembrança é espetacular. Esse quadro do Ed Souza é sensacional, porque essa imagem é emblemática. É o Romário calando o palestra Itália na maior virada do futebol mundial. 4x3 para o Vasco na Mercosul. É isso, gente. Grandes momentos que nós temos, grandes personagens que nós temos. A história do Vasco é riquíssima. E eu vou sempre valorizar esses personagens, essas conquistas, essas histórias, sempre estarão presentes aqui. Porque você sabe, o lugar de fanático vascaíno é aqui. Ajude a escrever a nossa história. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe-a com geral. Manda nos seus grupos de redes sociais, no seu WhatsApp, no Twitter, no Facebook. Fique inteiramente à vontade e venha participar do que eu sempre digo, a maior comunidade vascaína. Aqui o papo é reto, o papo é direto. Não tem política, tem o seu foco, que é a paixão. O torcedor vascaíno. Vascaíno, e aqui o papo é diferente. Então, se inscreva no canal, se você não é inscrito. Seja um membro, se você puder participar, a enriquecer cada vez mais. Porque maio vai ser um mês especial. É o início da série B. E nós vamos lançar um projeto que você vai adorar. Sabe aquela história? Você curte o jogo ouvindo o fanático? Não entendeu? Então aguarde. Que vem muita novidade para você curtir aqui no nosso canal. Tenho certeza que você já está gostando. Não tem ainda três meses no ar, mas já está fazendo a diferença. Grande quinta-feira, grandes lembranças. Que dia de TBT, que times que nós tivemos, hein? Ah, torcedor, vamos voltar a esses grandes momentos. Até a próxima. Sobe o som, meu diretor. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti